A Suprema Corte da Argentina tomou uma decisão que na prática abre caminho para a descriminalização da maconha no país. A Corte considerou inconstitucional a abertura de processos em casos envolvendo o consumo privado da droga. De Buenos Aires, Ariel Palacios. Sete juízes da Corte Suprema determinaram de forma unânime para um caso específico que é inconstitucional penalizar o consumo pessoal de drogas leves que seja feito sem ostentação. A Corte ressaltou que a Constituição indica que cada indivíduo adulto é soberano para tomar decisões sobre o estilo de vida que deseja sem que o Estado possa intervir nesse âmbito. A determinação não implica uma liberação geral do consumo de estupefacentes, já que a Corte tratou de um caso único, ocorrido em 2006, de um grupo de jovens detido pela polícia por estar carregando cigarros de maconha. A Corte também fez questão de ressaltar que esta medida não implica em legalizar a droga. Mas, desde o anúncio da Corte, surgiu grande polêmica sobre o impacto dessa determinação. Alguns especialistas afirmam que não abre precedentes para a liberação do consumo de drogas, mas outros especialistas afirmam que sim. E destacam que isso reforça o plano do governo da presidente Cristina Kirchner de encaminhar ao Congresso Nacional, ainda neste ano, um projeto para despenalizar o consumo das drogas, denominadas leves. O chefe do gabinete de ministros, Aníbal Fernandes, celebrou a decisão, afirmando que a decisão da Corte acaba com a política repressiva que castiga o usuário das drogas. Segundo ele, o verdadeiro alvo deveria ser o combate ao narcotráfico. O carrancudo Fernandes, desde que começou a defender o fim do castigo aos consumidores, costuma ser caricaturado com dreadlocks, boné jamaicano e cigarros de maconha entre os lábios. De Buenos Aires, Ariel Palacios, para o Jornal das 10.